Música Pode atirar em mim, mas estão comprando briga com 20 mil homens na polícia militar Serão perseguidos, mortos ou presos O senhor não tem medo? Eu não tenho medo, se eu tivesse medo eu não tava usando uma farra da polícia militar Se eu vou pra guerra e voltar, Deus estará com Deus Se eu vou pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha porra é meu escudo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto, rostico e sistemático Sempre confira as munições, manutenções na Six Sower No Pente, 15 irmãos pra expansões, Miss Top Power Me sinto Eisenhower, com a força da bomba, Tom e Kirishimi Nagasaki é onde, tão craque da boca? Saque sua arma, te dou chances, que sua sorte se foi É bang bang, essa cidade é pequena pra nós dois Meu sangue é petrificado, sou Pedro, corro o perigo de ser crucificado pelo inimigo Mas consigo mandar o máximo deles para o quinto dos inferno Ao meus peço pra me enterrar em pardado Nada de terno, nada de choro, novelório, elastório Meu pedido é mandar por purgatório todos os inimigos do país Que esses safados corruptos fudeu, então não pede perdão Pra mim pede pra Deus, porque eu não perdoo Te bagou, por ser sincero, o crime é tipo indulgências Papa Mike é Lutero O ventes que pego pesado igual blindado do pop Deu play porque quis, não te convidei o stop Pode ser apertado pra não me ouvir vacilão Te digo, Deus te ama, mas o Papa Mike não Se eu vou pra guerra e voltar, Deus estará comigo Se eu vou pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha honra é meu escordo, balístico e tático Por isso eu sou tão bruto, rústico e sistemático Se eu vou pra guerra e voltar, Deus estará comigo Se eu vou pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha honra é meu escordo, balístico e tático Por isso eu sou tão bruto, rústico e sistemático Quer debater ideologias, gritar até ficar rouco Se começar com um grito, eu vou terminar com um soco Critica minha opinião, fica puto Que não discuto, mas isso é pro seu bem Porque eu não tolero insultos Estou picordo de criança, que era fã do Fred Krug Enquanto você só come a boca e fica na verde O bullying da minha infância era resolvido com a treta Sua infância é no tablet, no snapchat, careta Uma geração de esterex, sua clube, do jango eles fomentam Até a B, eles preferam filmes de bruxo Ennis Mas o asteroide e a terra quase entram em conflito Só não erra o debilóide que cuspiu no bolsumido A propção da minha geração era ser fuzileiro naval A sua é ser o maior youtuber nacional Os meus fazem musculação, dieta de calorias Seus fazem masturbação coletiva, baixaria Falam de minoria, cota, lorota de estereótipo Não entendem biologia o que é fenótipo Jazem por falta de sabedoria e informação Eu sei que Deus os ama, mas o Papa Mike não Se eu for pra guerra e voltar, Deus estará com Deus Se eu for pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escordo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto rostico e sistemático Se eu for pra guerra e voltar, Deus estará com Deus Se eu for pra guerra e não voltar, eu estarei com Deus Minha morra é meu escordo balístico e tático Por isso eu sou tão bruto rostico e sistemático E aí E aí E aí Obrigado.